Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Pois comigo está sendo a maior paz e eu desejo essa mesma paz para vocês, um dia iluminado, um dia com muitas realizações. E que o Mestre Maior possa te acompanhar hoje, no dia todo, te trazendo muita paz interior. Sejam bem-vindos para a aula de hoje. Eu sou a professora Rosi Vânia. Vocês sabem que eu sou professora de geografia. E deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro. Eu estou trajando um vestido com listras azuis e brancas, um jaleco branco, eu uso um óculos. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município, um atrás dos caminhos da educação. E, como sempre, muito bem acompanhada na presença de Cristiane. Então, sejam bem-vindos, meus amores do sexto ano, para a nossa aula de hoje. E a nossa aula 19. Isso mesmo, gente. Já estamos na aula 19. Vencemos essa batalha, chegamos praticamente agora já nesse finalzinho, nessa reta final. E eu espero que vocês tenham conseguido aprender muitas coisas. Vamos lá, bora ver o que a gente tem na aula de hoje. O que será esse tema da aula de hoje? Olha, eu já botei uma paisagem atrás, já, para chamar bastante atenção do que a gente vai estudar hoje. Então, como aquela brincadeirinha que a Pró sempre faz, tenta adivinhar aí qual é esse tema da aula de hoje. Que eu creio que você deve ser bem esperto, que você já levou em consideração essa imagem. E deve saber que tem alguma coisa a ver com o campo, né? Será que essa sua impressão inicial estava certa? Vamos lá? Ah, estava sim. Vamos falar do campo, né? O campo e a cidade. E também vamos chamar a atenção um pouquinho para o nosso espaço local aqui, né? A nossa querida Feira de Santana. Então, aí mais outra imagem, né? Para vocês observarem essa área de plantação que a gente está vendo aí. E a gente também observa, né? Alguns elementos modernos, né? Então, percebemos que os espaços, eles estão cada vez mais, né? Se entrelaçando, um pegando características do outro. A gente, quando fala do campo, às vezes a gente tem a ideia que é só aquelas atividades ligadas à agricultura, né? Ligadas à pecuária. Só que, na realidade, no campo a gente tem umas particularidades. E a gente vai ver isso na aula de hoje. Isso mesmo, né? Assim também como a gente pensa que na cidade só tem o comércio, só tem indústria, né? Fábricas. Mas nós também encontramos hoje algumas atividades rurais, né? No espaço urbano. Não é muito comum, mas nós encontramos. Então, o mundo hoje, ele é bem, embora dizer assim, né? Diversificado. Aquelas características certinhas do que era a cidade, do que é aquele conceito antigo que a gente tinha de campo. Hoje já não funciona muito bem, né? Referente a isso, devido a toda essa modernização que a gente tem enfrentado, né? Então, vamos lá. Então, quais são essas atividades agrícolas? Olha que lindo, gente. Olha, esses legumes aí, né? Essas verduras. Olha que lindo. Quais são as atividades agrícolas no campo? Quais são elas? Então, nós temos vários tipos de atividade, né? Normalmente, quando a gente fala do espaço do campo, a gente lembra logo da agricultura, né? O plantio dos mais diversos tipos de legumes, de hortaliças, né? De verduras, de tudo. E também a gente pensa logo na criação de gado. Mas não é só isso. A gente tem também outros animais, né? Por mais que a gente saiba que tem os outros animais, mas é a primeira coisa que vem na mente da gente. É o plantio, né? As atividades ligadas, né? A agricultura, o plantio de modo geral. E a criação de gado. Mas a gente tem também a questão das cabras. Tem a questão de cavalos, de peixes. É de todos os animais, né? De porco. Aí que entra aí também nesse espaço, né? Dessas atividades agrícolas. Vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Pra gente perceber essas particularidades. Que vão desde aquelas atividades mais tradicionais. Onde a família ali é quem usa todas aquelas técnicas que eles aprenderam, né? Ao longo das diversas gerações ali daquela mesma família. Como também nós temos hoje atividades ligadas, né? A esse espaço do campo extremamente mecanizada, né? Toda automatizada. Você chega lá, aperta botãozinho. Bota um drone pra observar. Bota as máquinas pra funcionarem através de programas de computadores. A compra e venda dessas mercadorias. Às vezes você nem entra em contato, né? Nem com o vendedor, nem com o comprador. E essas mercadorias, elas chegam até lá. Os insumos estão cada vez mais, bora dizer assim, né? Sofisticados ali. As máquinas cada vez mais tecnológicas. Agregando uma maior quantidade de função. Então, esse campo, ele passou por várias transformações. É claro que essas transformações. Algumas, né? Ajudaram muito no processo. A grande maioria, né? Ajudou muito no processo de aumento dessa produção, né? De alimentos, dessa produção de matérias-primas. Do melhoramento genético dos animais. Mas a gente sabe também que, às vezes, né? A quantidade de agrotóxicos, o manejo inadequado do solo. Também provocam problemas ambientais. Então, a gente tem que ter, né? O equilíbrio, a sustentabilidade. Pra que essas atividades venham, no caso, né? Nos servir. Mas que também a natureza não sobra com isso. E que, infelizmente, às vezes, a gente percebe muito mais as atividades voltadas para o lucro do que para a questão ambiental. O que é uma pena. Bom, existem, basicamente, dois tipos de agricultura, né? Basicamente, vocês vão entender por quê. Agricultura de subsistência. Que a gente sabe, né? Na maioria das vezes, ali. O vínculo, né? Veio familiar, quem trabalha ali naquela propriedade, né? São pai, filho, irmãos, né? Os tios. Ah, uma propriedade grande que a família, né? Produz ali. Mas essa própria atividade de subsistência, às vezes, pode ter contratado, né? Um, dois ou três funcionários. Não bora entender assim. Então, tem uma variância dentro dessa atividade de subsistência. Só da família ou a contratação de alguns poucos funcionários. Assim, também, como tem, né? A agricultura comercial. Que vai desde aquela agricultura comercial com muitas máquinas. Aí, o próprio nome já está dizendo, né? Que voltada para o mercado. Seja ele interno ou externo. A maioria das vezes é o mercado externo. Ou seja, esse mercado interno, dentro, né? Da própria região, do próprio país. Ou o mercado externo, quando vai para outros países, né? Então, essa agricultura comercial, ela vai desde, bora dizer assim, né? Tratores muito modernos. Processos de ligação, muito bem controlada ali naquela quantidade de água. A hora certa de acionar esse processo. Até essa toda mecanizada que vocês estão vendo aí, né? Que, às vezes, a quantidade de trabalhadores é a mínima possível. Até as máquinas trabalham sozinhas lá na lavoura. Então, também tem variação de tecnologia dentro dessas atividades comerciais. Mas a ideia é que um é mais para o mercado interno. E a outra é mais voltada para o mercado externo. O que não quer dizer que eu também não tenha esse esquema, né? Profissional voltado também para o mercado interno. Mas a ideia é o mercado externo. Então, perceba aqui, né? Isso, bem característico. Quando a gente fala do espaço do campo, a primeira coisa que a gente lembra, né? São esses barulhinhos do campo, né? É tão característico quem vai para esses espaços, assim, né? A primeira coisa que você lembra logo de manhã cedo é esse despertador natural. É que aí o galo, né? Ele faz tranquilamente. Então, na realidade, eu coloquei várias atividades aí, né? Voltadas para a pecuária. Então, vocês estão vendo aí, né? Ovelhas, porcos, né? Cavalos. Aqui, ó, essa parte dos mariscos. As abelhas, os peixes, o gado, né? Os frangos, de mão geral. As aves, né? De mão geral. Aqui, as cabras, bodes, né? Então, é tudo quanto é animal. Aí tem até algumas fazendas que criam minhocas também, né? É, umas minhocas bem grandes que servem, né? Tanto para a questão do adubo e como também, né? Na parte da alimentação, né? De iscas e de tudo. É bem diferente mesmo. A gente está acostumado com aquelas minhoquinhas pequenininhas, né? E elas são bem grandonas. É diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, a gente tem criação de tudo, 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 tudo mesmo. Na questão da pecuária aí. Que vai favorecer, né? Essa geração de carnes, né? Vários outros produtos industriais que levam esses tipos de proteína animal. Então, é bastante diversificada. E ela hoje também, né? Tem características comerciais. Ou seja, para atender o mercado externo. Com padrão, de tamanho, período até, no caso dos peixes, principalmente, né? Para que eles possam ser pescados, texturas. Os mais diversos tipos de exigências que esse mercado, né? Ele busca. E aí, os produtores, eles tentam atender isso para cada vez mais atender esse mercado externo. Inclusive, agora estamos até passando por um problema, né? De embargo da carne bovina, que a gente exportava muito para a China. Por conta, né? De casos, né? De doenças relacionadas à vaca louca. E aí, que de qualquer forma, né? Teve embargos aí, né? Da nossa carne. Então, de qualquer forma, já está sendo, né? Cuidado isso. Mas, gerou um prejuízo, né? Para esses exportadores aí. Então, a gente tem que ter também esse cuidado com a questão, né? Da saúde dos animais, para que ela mantenha esse padrão de exigência internacional, né? Foram casos isolados, mas, de qualquer forma, gerou notícias negativas. E o mercado, ele é extremamente sensível a isso. Aí, como eu falei para vocês, que a gente sempre está falando, né? Da agricultura, do cultivo, né? Dos mais diversos tipos de legumes, de hortaliças, né? De tudo. Mas, nós temos também algumas atividades no campo, que elas não são atividades agrícolas, né? Então, essas atividades não agrícolas, e que hoje também está sendo uma atividade, né? Do espaço do campo, né? Do espaço rural. É exatamente essa questão, né? Do turismo, ligados aí, né? O turismo ecológico. Trilhas, né? Como a gente tem observado bastante também, nesse espaço. Tem o turismo também, para que as pessoas possam visitar as fazendas, né? De uvas e ver o processo até de fabricação de alguns vinhos, né? De espumantes, de tudo. E aí, as pessoas fazem esse tour aí, né? Pelo espaço da fazenda de uva, os hotéis, fazendas. As pessoas também estão indo morar, né? Nesses espaços, por conta de toda a tribulação que a gente está tendo nos espaços urbanos. E aí, as pessoas hoje estão escolhendo viver nesses espaços mais tranquilos, voltados mais para a natureza. A questão mesmo da qualidade de vida e a tranquilidade que esses espaços trazem, né? A fabricação de queijos, que pode ser também em escala comercial, como também em escala artesanal. E aí, você vai percebendo que tem uma série de outras atividades. A produção de mel de abelhas também. As plantações de flores, né? Para atender os mais diversos tipos de eventos, né? Que exijam esse tipo de ornamentação, né? De enfeita. Então, hoje, a parte artesanal lá, né? Das cerâmicas, às vezes também de produtos ligados com o sisal, ligados com a palha. Além da produção de vasos, também a produção de bonecas, né? Uma série de coisas hoje. O campo está bastante diversificado. E que são atividades que não são consideradas agrícolas, né? São outros tipos de atividade que a gente encontra no campo. Então, foi por isso que a Pró falou. E aquela ideia que a gente tem somente de campo, né? Para a plantação e criação de animais, hoje tem uma cara totalmente diferente. Então, está se diversificando muito nisso. Até a atividade industrial também, né? A gente tem aí para questão de polpas, né? De corte de carne e tudo. Mas essas são bastante, bora dizer assim, né? Mais novas mesmo, mais recentes. E que chama bastante atenção. Nas fazendas mesmo, que tem produção de queijo, tem a degustação e depois a venda desses próprios queijos. No lugar onde tem a produção de mel de abelha, aí você experimenta o mel ali na hora, conhece os diversos tipos de espécies de abelhas, né? Que a gente tem. E aí, vai desmistificando um pouco esse espaço do campo. Então, na realidade, quando a gente fala da produção agrícola no Brasil, aqui a gente está vendo uma tabelazinha assim, né? De produção agrícola por estado. Aí a gente vê aqui o estado de Mato Grosso liderando, né? Ele tem 26,3, né? Então, ele lidera essa participação no total da produção de alimentos. A gente tem aqui a Bahia, né? Com 3,4, então a gente ainda precisa melhorar um pouquinho essa questão da produção aí. Embora a gente seja muito voltada para a questão da indústria, a questão do comércio, a gente tem também espaço rural. Não é muito expressivo como alguns estados, mas em compensação a gente tem aí nossa parcela também, né? Então, quando a gente vai observar dividido por região, duas regiões, elas comandam aí, que é a região centro-oeste. Aqui a gente já está observando até, né? Aqui no Mato Grosso. É a região centro-oeste. E a região sul, que logo de cara aqui, ó, a gente já pega, né? O Paraná e o Rio Grande do Sul. Aqui nesses dois, logo, né? Entre os três primeiros, né? A gente pega eles. E aí vem as outras regiões que não têm, assim, essa produção bastante expressiva comparada com as outras duas, mas elas têm sua participação. Então, você está vendo aí essa questão, né? Por região. E é o que a gente observa aqui mesmo nessa tabela. O que vai predominar mesmo é a região centro-oeste, principalmente com a criação de animais, né? A criação de animais é muito forte nessa região. E aqui a gente tem o plantio de soja, né? Do trigo. Então, a gente chama atenção aqui mais para a parte da agricultura. Não que não tenha também a criação de gado. Principalmente, né? No Rio Grande do Sul tem também muitos rebanhos aí nessa região. Então, vamos perceber que tem, né? Todo um desenvolvimento aí. E que boa parte disso é para atender o mercado externo, né? Bom, aí aqui a gente já chegou agora, né? Na situação de Feira de Santana. As atividades agrícolas de Feira de Santana. Você sabe que Feira de Santana, né? A gente tem uma característica, vamos dizer assim, né? De cidade grande. A gente tem o nosso espaço econômico. Foi criado, vamos dizer assim, né? A nossa história está muito ligada à criação de animais mesmo, né? Com essa questão da vinda desses gados que paravam aqui. E que aí eles foram formando as primeiras vilas e tudo que a gente já viu, né? Em outras aulas anteriores. A gente tem essa característica, né? Da criação de animais. Mas o tempo foi passando e Feira de Santana criou essa característica de cidade grande. A gente tem muito essa questão do comércio, né? A nossa atividade econômica principal não é a atividade agrícola. É a atividade do comércio e a gente também está agora implantando, né? Bora dizer assim, implantando não, né? Fortificando mais essa ideia da industrialização. Mas a gente não deixa de ter o nosso espaço rural. Nossos sete distritos tem essa característica da agricultura de subsistência, né? Essa pecuária mais simples. Não assim, dessa quantidade enorme de cabeça de gado. Mas a gente tem o campo do gado que comercializa isso, que é um grande, né? Bora dizer assim, um triposto econômico dessa atividade. Mas a gente, como agricultura, a gente tem muita agricultura de subsistência. Aquela agricultura familiar que abastece mesmo as nossas feiras locais aqui. Porque, como eu falei pra vocês, a gente tem essa atividade agrícola mais voltada pra parte dos distritos. Não quer dizer que a nossa sede, né? Não tenha que ter, sim, alguns bairros têm essas atividades. Mas, de qualquer forma, ela é mais presente nos nossos distritos. Mas, infelizmente, a gente tem a atividade do comércio como o carro-chefe, vamos dizer assim, né? Da nossa economia. Mas tem a atividade de subsistência, principalmente representada na agricultura familiar. E o que ajuda a desenvolver esses distritos, né? Que é uma agricultura familiar forte, a nossa, né? Claro que tem todos os problemas, mas a gente sabe que é forte comparado até com outras cidades. Aí, como eu disse pra vocês, toda a interferência do homem no espaço, infelizmente, gera alguns tipos de impactos. Pra que eu crie animais, pra que eu plante, né? Os mais diversos tipos de alimentos, eu preciso ter a área. E boa parte dessas áreas, infelizmente, estava ocupada antes, né? Estavam ocupadas pelas florestas, pelas matas também. Infelizmente, nós tivemos que desmatá-las. Ou seja, fazer essa retirada dessas árvores, para que a gente pudesse criar os animais, para que a gente pudesse plantar. O que já gera um impacto. Outra situação ruim também que a gente tem são as queimadas, né? Primeiro, a gente queima para acabar com o restinho da vegetação que sobrou depois da retirada, né? Das árvores maiores. E também a gente queima até depois do processo da própria colheita lá, né? Aí a gente queima de novo. A gente, infelizmente, ainda tem essa prática das queimadas. que, além de prejudicar o solo, prejudica o ar, prejudica também a água, prejudica a saúde das pessoas. Quando eu retiro essas árvores, eu também mudo, né? Eu altero o clima do lugar. Há toda uma interferência, todo um impacto referente a isso. E depois, quando eu boto a plantação lá no lugar, o que acontece? Eu preciso usar os mais diversos tipos de pesticidas agrícolas. Principalmente na agricultura comercial, a gente utiliza muito, né? De agrotóxicos, de diversos tipos de produtos para se livrar das pragas. Diversos tipos de produtos para que aquela produção, ela venha a render o máximo possível. E o solo, as pessoas, as plantas e nós que consumimos esses alimentos, acabamos, infelizmente, ingerindo parte desses produtos nocivos da saúde. Então, nesses casos aqui, além de prejudicar o ambiente, prejudica a gente também, né? Que está fazendo parte desse espaço aí. E quem vem consumir esses produtos depois? Infelizmente, para que a gente produza hoje, a gente precisa destruir. Aí, qual seria a solução para o... Seria a gente fazer isso de forma mais sustentável, sem precisar agredir tanto o ambiente, usando técnicas mais... Bora dizer assim, mais benéficas, né? Para esse espaço, utilizando algum tipo de produto que venha afastar essas pragas, sem precisar contaminar solo, contaminar água, contaminar trabalhadores, contaminar os consumidores desses produtos. E que hoje já existe muitas práticas sustentáveis assim. Agora, algumas delas são mais caras, e isso daí, a maioria das pessoas pensando no lucro, usa o que é mais barato, o que é mais cômodo, o que é mais conhecido, e a gente paga o preço, né? Sobre isso. E aí, tem aqui algumas sugestões dessas, né? Aqui a gente tem a agricultura orgânica ou biológica, que é conhecida também, né? Bora dizer assim, né? Com cultivo verde. É a modalidade que se preocupa tanto com o desenvolvimento sustentável e social, como com o equilíbrio ambiental. Então, ou seja, eu vou produzir sem agredir, né? Ou agredindo o mínimo possível esse espaço aí. São utilizadas técnicas de baixo impacto ambiental no cultivo orgânico. Então, esses alimentos, às vezes, eles não são tão vistosos. Às vezes, eles são um pouquinho rachadinhos, meio deformadinhos. Menores, né? Do que os outros. Mas eles são muito mais saudáveis. Tanto para a sua saúde, quanto também para o ambiente e para os trabalhadores que vão estar ali, né? Então, essa qualidade é atingida com a utilização de tecnologias adequadas com a realidade de cada solo. A questão da água, da biodiversidade, do clima, radiação e topografia. Ou seja, a técnica que eu vou empregar para uma agricultura orgânica neste espaço, quando eu vou para uma outra cidade, quando eu vou para uma outra região, não é a mesma técnica. Porque aquela técnica ali pode até vir a prejudicar o ambiente. Então, precisa ser um estudo, tem um estudo local, um estudo personalizado daquilo que você vai fazer. E são lindas as cores, a textura, o gosto, gente, é totalmente diferente. Embora hoje a gente tenha acesso a isso no supermercado, mas o custo ainda é muito alto, né? E não é todo mundo que consegue consumir e acaba comprando aquela convencional mesmo, né? Vamos lá. Aí, como o assunto também é a cidade, né? Bora pensar um pouco nessa cidade atual. Com algumas coisas assim, né? Que eu coloquei. As cidades oferecem diversos produtos para o campo. Ah, então, para que eu tenha atividade lá no campo, eu também preciso dos produtos que vêm da cidade. Então, já estou dizendo para você que tem uma inter-relação entre eles. Para que eu comece a lise, né? Que eu guarde o meu dinheiro, eu também preciso desses bancos. A maioria desses bancos, eles também estão nas cidades. A gente tem correspondentes bancários, né? Alguns pequenos agências aí nas cidades, mas, de qualquer forma, os serviços maiores, eles estão na cidade. Possui também diversas indústrias. O que é que acontece? Esse produto que eu estou tirando lá do campo, ele vai virar matéria-prima nessas indústrias. Além de diversos tipos de serviços que tem lá, né? Vende desde, vamos dizer assim, as ferramentas, até o próprio produto que eu estou tirando lá do espaço rural. Seja ele ligado à agricultura ou ligado à pecuária, não importa. Ou até mesmo aquelas outras atividades não agrícolas, né? Que a gente acabou falando mais cedo. Então, você vai perceber que tem toda um, bora dizer assim, um aparato que a cidade, ela precisa do campo e o campo acaba precisando da cidade. Bora ver mais isso? Bora ver aí outras, né? Outras situações. Aí a Pró colocou aqui, né? Uma história em quadrinho. Diz assim, a relação entre o campo e a cidade. Hoje, na escola, a professora falou sobre a importância do trabalho realizado nos espaços rural e urbano do nosso estado. Ela disse que há uma relação de interdependência entre o campo e a cidade. Daí pensei no seu trabalho lá na indústria. Aí aqui, a Pró acabou até, né? É uma criança fazendo atividade, conversando com o pai, né? O pai trabalha na indústria e ele fazendo atividade lá. E aí ele vai conversando. Só para vocês entenderem a situação. Aí ele vai e fala assim, É verdade, meu filho, eu trabalho com a fabricação de máquinas agrícolas. Olha que importante, tá vendo? Porque a gente precisa dessas máquinas, né? Para a gente poder, né? Bora dizer assim, né? Dar andamento nas atividades. Que serão utilizadas nas atividades rurais, como a colheita de café. Olha, ele deu exemplo aqui, né? Olha a máquina, né? Colhendo aí o café. Os grãos de café poderão ser consumidos pelas pessoas que moram no campo e na cidade. Porque todo mundo toma café, né? Tanto o povo do campo quanto da cidade. Olha que mesa bonita aí. Até tem vontade de tomar um cafezinho agora, né? Aí tem aqui o transporte, né? Desse café. Que aí já vem a questão da logística. Ele sai de lá do campo e já está vindo, né? Para a cidade. Olha aqui, ó. O espaço. E aqui ele indo para outro tipo de espaço, né? Então sai do campo, indo em direção à cidade. Eu já soube aqui o processo de colheita e veio para a cidade. Aí eu disse, nossa pai! É como a professora falou, as atividades do campo e as atividades da cidade estão interligadas. Aí a mãe chega, né? Eles estão lá nessa conversa boa. Aí chega a mãe. Quem quer um pãozinho de queijo, né? Com um cafezinho da fazenda. Então aí, né? Já se animou. Então vocês perceberam que isso aí, né? Que está sendo tratada nessa historinha em quadrinho. É uma situação bastante corriqueira. Todo dia de manhã a gente toma nosso cafezinho, né? Tem um pãozinho lá. Tem os biscoitos. Tem tudo. Mas aí a gente é tão acostumada a fazer isso automaticamente. Que a gente até esquece desse processo, dessa relação, né? A gente precisa dele. Isso aí vem mais outra situação aí, né? O caminho dos alimentos até a nossa mesa. Mas aí ele vem só para a gente, né? Seguir aqui a setinha. Ele sai de lá. Olha as máquinas, né? Que foram adquiridas e fabricadas lá na cidade. Que vem para o campo e tem essa utilidade toda aí. Aí pega esse produto. E ele é armazenado. Depois chega um determinado momento que ele é levado para as fábricas. Depois que aí viram os mais diversos tipos de produtos. Eles são comercializados pelos mais diversos tipos de lojas, né? Sejam elas supermercados. Até a própria feira livre, né? O que for lá. E aí uma parte ele vem para os supermercados. Outras partes vão lá para os armazéns, né? Que ficam organizados durante um determinado tempo para abastecer a cidade. Para não ter desabastecimento geral e tal. E também ele acaba chegando na mesa dos mais diversos tipos de pessoas. Não importa se é por um caminho ou se é pelo outro. O destino sempre é a mesa da gente. Então, esse caminho, ele é feito direto, né? Todos os dias. E às vezes a gente nem percebe ali, né? Que a carne que a gente está comendo. Qual for o processo que foi utilizado para ela chegar até ali. O arroz, o feijão, o café, o açúcar, o que for. A gente percebe que tem esse caminho aqui, ó. Pense aí. É sempre esse caminho aí, ó. Então, vamos lá. Aí vem uma frasezinha que a maioria dos camponeses, eles gostam de falar. O pessoal também do movimento, né? Do sem terra. Eles também chamam muita atenção. Quase todos os movimentos que eles montam aí, eles botam essa frase, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Chamando também, mais uma vez, aquela inter-relação. Normalmente, quando a gente fala de alimentos, a gente pensa naqueles alimentos dos maiores. Que realmente são. E a gente esquece das especiarias, dos temperos. O que é que dá aquele sabor, né? Ali na comida. E que também, gente, está nesse espaço aí. Lembra que a gente sempre tem tendência, né? A falar só da agricultura e da pecuária. Mas ali, né? A gente está percebendo que tem uma série de coisas, né? O corantezinho para dar uma pozinha na comida. A folha de louro. Para impedir até, né? Que tenha formação de gás. Que venha fazer mal. A questão do alecrim, da páprica, das pimentas, as mais diversas. Então, esses alimentos, eles também são retirados lá do campo. E que, às vezes, a gente, quando fala, só pensa naqueles maiores, né? Então, a Pró já botou essa imagem aí já para chamar a atenção. Que é tudo, tudo mesmo. Então, a gente tem essa interdependência, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Mas, para que o campo, ele venha plantar também, precisa daquelas maquinarias, dos insumos, das sementes, né? Precisa de todo o conhecimento também que é gerado. Porque, às vezes, a gente esquece de colocar a ideia, né? De conhecimento. Que hoje, por ser, quanto mais mecanizada é, quanto mais informatizada, quanto mais melhorada geneticamente é, aquele produto, mas utilizou também do conhecimento. Então, é uma atividade hoje também que está muito lá no campo. O conhecimento, seja ele, né? Na parte da irrigação, na parte genética, na parte lá ali, né? Dos médicos, veterinários, dos agrônomos, o que for. Nós temos também esses profissionais. E quem oferece esses profissionais são as cidades, né? Então, tem uma interdependência muito grande. Esse esqueminha, para prestar atenção. Então, aí aqui, você está percebendo, né? Aqui nos espaços de fora tem a questão do campo. E horas setinhas estão indo para a cidade e horas setinhas estão saindo da cidade, né? Eu quero que vocês observem isso. Então, vamos começar aqui. Os produtos agrícolas, eles saem do campo e vão em direção à cidade. E aí, esses produtos, o que acontece com eles? Eles são industrializados e também oferecem diversos serviços. Que o campo vai precisar aí desses produtos industrializados para que ele continue produzindo, né? Então, o que acontece? Esses investimentos, eles voltam da cidade para o campo em forma de dinheiro, em forma de conhecimento, em forma de tecnologia. E, infelizmente, às vezes, essa tecnologia faz com que o campo expulse parte da sua população, né? Que aí a gente chama até de êxodo rural, que é essa saída, né? Em maciço, vamos dizer assim, do homem do campo em direção às cidades. Que aí também já gera outros problemas na cidade, né? Dá um inchaço na cidade. E também gera uma quantidade de pessoas que não têm um emprego, que não têm onde morar. E aí, entra na questão das desigualdades, do empobrecimento. Às vezes, até o aumento da violência. São situações, né? Que existem aí nessa relação também. Então, partindo, né? Para a nossa revisão. O que eu posso dizer para vocês? Que essas atividades, né? Que envolvem o campo e a cidade estão cada vez mais interligadas. Uma dependendo da outra. Não existe hoje o campo sem a cidade. Não existe a cidade sem o campo. Até porque, né? A cidade oferece todas essas máquinas, todos esses insumos, as sementes e tudo. E o campo oferece todos esses alimentos, toda essa produção de carne, toda essa matéria-prima. Para que a indústria produza, venha alimentar as pessoas. E que tenha até matéria-prima também para a fabricação de boa parte dessas coisas. Espero que vocês tenham entendido, né? Que tenham gostado da aula de hoje. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, né, gente? Essa é a nossa última aula. E eu não podia deixar aqui, né? De me despedir e de agradecer, né? Essa presença de vocês constante aí. Então, a Pró, né? Escreveu uma mensagenzinha para vocês. Eu vou ler essa mensagem. Que diz assim. Hoje é encerramento de um ciclo muito desafiador. Mas que também foi especial e recheado de significados que levarei por toda a minha vida. E que não podia deixar de falar aqui o quanto eu sou grata a Deus por ter me dado força para continuar. E pela companhia de vocês, né? Todo esse tempo. Espero, sinceramente, ter contribuído, de alguma forma, com a aprendizagem de vocês. Um beijo no coração lindo, né? De vocês. Gratidão, meus queridos. Obrigada mesmo por tudo. E eu espero que vocês tenham, né? Conseguido êxito, né? Passar para a próxima série. Que vocês tenham aprendido. Que vocês tenham aproveitado esse ano. Que teve muita oportunidade, né? De aprendizado. De poder amar aqueles que estão próximos da gente ali, né? De ter ficado um tempinho mais com a família de vocês. Então, eu desejo muita saúde, muita paz. E boas férias, né? A vocês. Obrigada por tudo. Em nome de Cris, também, eu agradeço. Porque ela deve também estar muito feliz aí para vocês, viu? Beijão, meus amores. E até qualquer dia. Obrigada.